É, rapaziada, vai com essa voz zoada mesmo. Quem mandou o Vasco ser campeão da Taça Rio? Zero voz. Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente. E aí, rapaziada, que assistiu Aftermath, estamos de volta. Vamos pra agenda da semana. Amanhã, terça-feira, tem um Joga 15 em Niterói, lá na Boards & Burgers. Tô pensando de ir lá com meus brothers. Vamos invadir lá, comer um hamburguinho e jogar com a rapaziada. E sexta-feira, o melhor happy hour de jogos de tabuleiro do Rio de Janeiro. A Game of Boards lá no Catete, meu amigo, bombando. Toda sexta-feira lotada e tá vindo novidade por aí. Fica ligado, hein. Rapaziada, e qual é o jogo de hoje? Qual é o jogo de hoje? Quem acompanha o Aftermath nas redes sociais já sabe qual é o jogo de hoje. Que é o qual? Medievalia. O jogo 3 da coleção da Isis Studios, junto com Sapotagem e Encantados. Design, meu brother Fel Barros. Jogo de 2 a 6 jogadores. Vai levar entre 20 e 40 minutos. E eu vou falar quem fez a arte desse jogo. Que foi o Daniel Araújo, o mesmo do Orzu. O Lucas Ribeiro, do Space Cantina. E o designer do meu brother Gru. O Medievalia é um jogo de vasa, onde você tem como objetivo baixar as cartas da sua mão e não pegar as cartas que estão na mesa. O grande lance são que cada turno vai ter regras diferentes, vai alterar as regras do jogo e a regra de pontuação diferente. E sem contar que a ilustração é irada. As cartinhas estão bem bacanas. Confere aí no bloco 2 a arte feita pelo Lucas e pelo Daniel. Cada jogador começa com 6 cartas na mão. No início do turno, você vai abrir uma nova regrinha para alterar o jogo e uma nova regra de pontuação. Nesse aqui, ao distribuir as cartas, o jogador com maior pontuação atual recebe uma carta de número 1. Isso significa que o cara que estiver melhor colocado ganha uma carta de número 1 para ter uma certa desvantagem no jogo. Essa outra aqui, todas as cartas com número 1 valem menos 5 pontos. Ou seja, o cara está ganhando, já vai ganhar uma carta número 1 daqui. Se ele não se livrar dela, ele morre com menos 5 pontos no final da rodada. No final da rodada, cada carta na mão vale menos 2 pontos. A regra normal, cada carta na sua mão que sobrar para você no final, vale menos 1. Aqui está sendo alterada para menos 2. Isso já dá um desafio maior no jogo. Então como é que funciona o Medievalia? O jogador inicial faz a puxada. Então ele bota ali uma carta com valor 5. Você vai olhar na sua mão e você precisa colocar uma carta que seja maior do que 5. Bem, eu tenho 6, tenho 10 e tenho 4. 4 sozinho eu não posso pôr porque eu não vou sobrepor ele, não tem como eu ganhar. Porém, eu posso jogar cartas iguais seguidas. Então eu tenho 5, mas eu tenho 2 4s. Eu coloco esses 2 4s, eles passam a valer 8. E é o valor que o próximo jogador tem que me superar. Com 6, ele não consegue me vencer. Mas se ele colocar 2 6 ou 3 6, ele eleva um novo valor. O valor que passa de 6, 12, 18 pontos. E o próximo jogador tem que cobrir 18 e vai assim. Quem não conseguir cobrir, pega todas as cartas na mesa e coloca no seu bolinho. No final do jogo, cada carta dessa, numa regra normal, vale menos 1 ponto. Porém, como foi alterada nesse turno, vai valer menos 2 pontos cada carta na mão. E se eu tiver uma carta de número 1, vai valer menos 5 pontos. Existem também cartas com alguns poderes especiais para alterar o filtro do jogo. Por exemplo, o Cthulhu aqui. Ele tem uma opção. Esse simbolo aqui significa que ele não joga e ele reverte a ordem de jogo. Então você vai pegar esse marcador e vai colocar o contrário. Ao invés de girar no sentido horário, passa a girar no sentido anti-horário. E você não joga. Você vai usar essa carta quando tiver um número alto e você não consegue cumprir. Tem a carta do Arvárvore. Arvôrvore, perdão. Que é onde você pula a sua vez e o próximo jogador tem que cumprir o valor mínimo colocado na mesa. E tem o Gigante Gelato, que é o Coringa. Ele pode ser escolhido entre o valor de 1 a 13 para jogar na mesa. E você pode escolher o valor de uma carta que você tenha na mão igual para poder fazer o combozinho e somar os valores. Quando o jogador baixar todas as cartas, você vai apontar suas cartinhas do bolo. Cada carta vai valer menos 1 ponto. No caso, nesse turno, a regra está contando com menos 2. Para começar o próximo turno, você vai dar mais 6 cartas para cada jogador. Vai abrir as novas regrinhas daquele turno. Regrinha nova e regrinha de pontuação. E quando cada jogador jogar pelo menos 1 vez, o jogo termina e vence quem tiver menos pontos negativos. Qual é a minha dica para quem vai jogar o Medievalia pela primeira vez? Como é um jogo de vaza, você sempre tem uma quantidade boa de cartas na mão para poder cobrir o anterior. Então, sempre procura guardar cartas iguais para que você possa se livrar delas rapidamente e cobrir o que veio. Quando as cartas do bolo da mesa terminam e já estão próximas do final da rodada, é fundamental você ter cartas iguais para poder baixar e acelerar a sua batida. Esse jogo é uma grande corrida para ver quem bate primeiro e se livra da mão, não morrer com coisa na mão para adicionar na sua pilha. E o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 7.8. Ele ganha bem pouco do Encantados. Mas, na minha opinião, ele é o melhor jogo de cartas da Ace. Não é o melhor jogo da Ace porque ele vai perder para o Space Cantina, que é meu favorito. Mas, ele passa o Encantados porque ele tem um fator de competição. Ele é competitivo, é cada um por si e fica naquela sacanagem de sacanear um amiguinho, de pular, pular e voltar. O cara enche a mão, bota lá, 24. Aí, tu vai e pede para voltar e o cidadão tem que cobrir os 24 que ele colocou. Enfim, eu curto muito Medievalia por causa disso. Ele é bem competitivo, é um jogo de vaza. Ele é parecido com o Scalation. O principal dele é igual ao do Scalation, mas teve essa sacada de alterar a regra normal do jogo e alterar a regra de pontuação. Então, cada rodada é uma forma de jogar diferente. E isso joga a rejogabilidade lá para cima. Por quê? Porque a combinação entre pontuação e alteração de regra é absurda. Dificilmente você vai jogar partidas iguais no Medievalia. Então, meu amigo, recomendo fortemente. Na descrição vai ter o link para você fazer a pré-venda lá na Game of Boards para você não ficar sem assim que lançar. Beleza? Então, rapaziada, dá um curtir aí. Escreve nos comentários qual o jogo desse que você mais curte. Compartilhe o vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreve para dar aquela moral. Aftermath, tamo junto. Forte abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho